Música Tá na pista, tá na pista, tô aqui pra marcar o Rolishot Quem vem, 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 quem vem É o Eclas, é o Eclas, tem que passar aqui, tem que passar aqui, tem que passar aqui, tem que passar aqui Número 402 Música 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 Vamos lá, passando aqui o 402 da ponta pro volta, pro volta no cronômetro Número 402, você tem que passar aqui, ele tá em segundo, esse é o Eclas Música 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 E agora, zero cronômetro, bravo, já se estourou, voltou a porta. E agora, zero cronômetro, bravo, já se estourou. E agora, zero cronômetro.